Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Valéria tem mais uma vez para darmos início a nossa aula de sexta-feira, não é isso? Sexta-feira é o nosso último dia de aula da semana, não é? A paz assim da tia Valéria é o quinto dia de aula da semana, isso mesmo. Vamos contar aqui com a tia Valéria, um, dois, três, quatro, cinco. Quinto dia de aula da semana, o último dia de aula. Então, sexta-feira, vamos iniciar a nossa aula falando com o Papai do Céu. Junta as mãozinhas, fecha o olho e fala assim. Papai do Céu, a nossa aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa as nossas professoras, os nossos coleguinhas e o nosso ar. Amém! A nossa aula começa com a alegria, a nossa aula começa com o amor. O sol a brilhar, as aves a cantar, boa aula e boa aula. Isso mesmo! Quem está contente aí? Eu! Se você está contente, fica de pé e vamos cantar juntinhos quando chega a ler. Se você está contente, bate o pé e vamos cantar juntinhos quando chega a ler. Se você está contente, se você está contente, diga viva, viva! Se você está contente, diga viva, viva! Se você está contente, quer uma história toda. Se você está contente, se você está contente, diga viva, viva! Que coisa boa, né? Estamos na nossa aula cheia de energia. E a Tia Valéria hoje quer saber de uma coisinha de vocês. Olha bem aqui para a Tia Valéria. E fala assim, quem é que está feliz aí? Levanta a mãozinha. Você está feliz? Espero que sim. E quem é que está sim com essa camisinha um pouco chateada? Tem alguém chateada aí? Porque não fez alguma coisa que queria? Porque a mamãe não deixou brincar? Tem alguém chateada aí? Espero que não tenha, tá bom? Tem alguém tristinho aí? Ou espero que não? Não tenha ninguém tristinho aí em casa, tá certo? E você está sim se sentindo amado, amado, pesativado. Ele é amado por todos. Você está sim? Espero que você esteja sim, bem feliz. E se sentindo amado, porque não tem coisa para o mundo. A alegria nos porta a peça, não é isso? Espero que você esteja assim, ó, cheio de energia, tá bom? E a Tia Valéria traz hoje para vocês sobre um bichinho que nós já estamos conhecendo. Já cantamos músicas, muitas músicas sobre ele. Olha aqui na cabeça da Tia Valéria. A Tia Valéria está com uma viseira, né? Essa viseira é do jacaré. É isso mesmo. O jacaré passeava na lagoa. Isso. E ele viu o quê? Ele viu um peixinho. O que eles faziam com esse peixinho? Nhaque, ele quis comer, não foi? Então, vamos cantar na Tia Valéria, essa musiquinha. O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e, nhaque, não pegou o peixinho. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, ele, ó, parou, olhou e viu um peixinho, abriu a boca e, nhaque, pegou o peixinho. Hum, hum, picou a barriga desse tanto? Hum, um jacaré, meu peixinho. Isso mesmo. Que jacaré mal falado, não é? Quem é que lembra de outra musiquinha aí do jacaré? Hum, vocês lembram aquela musiquinha do jacaré que balança o cabinho? Então, vamos lá. Continua de pé. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré coiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré coiô. De ladinho. Balança o rabo, jacaré, já balança o rabo, jacaré sol, o bar jacaré coiô. Balança o rabo, jacaré, balança o rabo, jacaré sol, o jacaré coiô. De novo, no final é. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré coiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré coiô. Sacou de rabo, sacou de rabo, jacaré, sacou de rabo, jacaré sol, jacaré coiô. Sacou de rabo, jacaré, sacou de rabo, jacaré sol, jacaré coiô. E, vocês cantam daí, a tia galera canta, tá? Que isso mesmo. A tia galera vai fazer, hoje, também um novo assunto. Mas, antes desse novo assunto, a tia galera já vai encaminhar a nossa primeira tarefa em contínio. Que fala justamente sobre esse animalzinho que nós acabamos de cantar no seu tempo. A música do jacaré. Isso mesmo. O que nós vamos precisar pra fazer essa tarefa em? De uma tesoura, tesoura sem ponta, tá certo? Uma cola. Vamos precisar de um palito de picolé ou outro palito qualquer que você tenha. Uma tia de papel. Pode ser de qualquer cor, de preferência verde. Caso não tenha, não tenha problema. E a tia galera trouxe aqui, uma da cola de um jacaré. Mas, faltando uma parte dele. É isso que nós vamos fazer com essa tirinha aqui. Nós vamos pegar essa tia de papel e nós vamos dobrando, ó. Formando um safoninho. Vocês já viram como faz um safoninho? Pronto. Mais ou menos assim, ó. A tia galera vai dobrar e quando terminar vai mostrar pra vocês como vai ficar, certo? Dobra pra um lado, dobra pra outro e vai formando um safoninho, certo? Essa é a nossa tarefinha, a primeira tarefinha de hoje, sobre o jacaré. Ó, como ficou? Vocês estão vendo? Como se fosse uma safoninha, né? Como se fosse uma safoninha. Deixa eu ver aí o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar as duas pontas deles, dessa safoninha, e vamos formar o corpinho do jacaré. Certo? Vamos tá com a ajuda da cola. Passa um pouquinho de cola. Pronto. Vamos lá. Um pouquinho. Bem pouquinho só pra colar. Deixa eu pegar aqui a outra cola. Sempre com a ajuda da mamãe, tá certo? Quando você for fazer esse tipo de trabalhinho, né? Que vai mexer com cola, que vai mexer com tesouras. Sempre com a ajuda da mamãe ou de um familiar perto. Combinado? Você vai pegar a outra pontinha do papel, vai passar um pouquinho de cola, pouquinho mesmo. Certo? Olha o que nós formamos. Um jacaré. Aqui ainda dá a cola, né? Um pouquinho ainda. Não enxugou ainda. Mas quando enxugar, ele vai ficar nesse formato. Corpinho do jacaré, velho e sanfona. Se eu valeria o palito de picolé. O palito de picolé. Ou churrasco ou qualquer outra coisa. Como sugestão, se você quiser fazer a base dele, coloca no lado ou no outro e firme em algum local. Senão, você também pode estar usando um cordão pra colocar no outro lugar, no outro lugar. Certo? Aqui é o nosso jacaré. A nossa primeira tarefinha do dia, sexta-feira. Fazer o jacaré com papel. Certo? A tia Valerê é essa gravação do jacaré, essa primeira e a segunda parte. Você pode até recortar de revistas normais ou de algum local que tenha ou até mesmo desenhado. Deixa eu dar um, tá bom? E pode fazer ele todo de safuninha ao seu jeito. Combinado? Essa é a nossa primeira tarefinha de hoje. Tudo bem? Combinado assim, tia Valerê quer receber esse registro dessa tarefinha. Certo? E hoje também nós vamos iniciar falando sobre uma data comemorativa que já iniciou o transito toda essa semana e que é comemorada no dia 25 de setembro. Deixa eu ver o que nós comemoramos nesse dia. Vamos aqui. A semana do trânsito. E o que é o trânsito, né? O trânsito é o percurso de várias pessoas transportes, né? Ela é determinada local, aquele movimento de pessoas forma o trânsito. E essa semana comemorada é comemorada na semana do trânsito, sendo que o dia é o dia 25 de setembro. E a tia Valerê trouxe aqui essa imagem. Essa imagem é de um semáforo, né? A tia Valerê trouxe aí com o desenho da mão. Se você a observar, aqui em cima, uma carinha vermelha, né? Essa carinha vermelha no semáforo quer dizer pare. Quando você vê ele dessa forma, você vai parar. Tanto você como o pedestre, como se você for no carro com o papai e a mamãe, ou na bicicleta, em qualquer transporte que você for. Aí, se você olhar o semáforo e tiver assim, ó, com essa carinha amarela, você vai saber que está devido para olhar, para ter atenção, né? Para ter atenção, tem cuidado. E mais embaixo, se tiver verde, se tiver verde, ó, você vai saber que está permitido passar, que já pode passar. Então, as três coisas do semáforo, o verde, que é que ele pare, o ar, ele quer dizer atenção e o verde, que pode passar. Sempre cuidar deles, quando você estiver no trânsito, tanto como o pedestre, nem o carro, nem o carro, nem o bicicleta, nem qualquer tipo de transporte, né? E a jornalão de movimento, ou até mesmo um pequeno movimento de pessoas, ao trafegar, ao passar de um arco de uma rua para outros, ter simples que olhar esses lados, sempre apertar a mamãe, olha a mamãe, o semáforo está lá bem no meio, para, né? Está amarelo, vamos ter atenção, e só passar se estiver verde. Aí, a tia galera trouxe aqui para apresentar a vocês. Esse aqui é o tio semáforo, olha que legal, ele é o tio semáforo, o nome dele é semáforo, nós vamos chamá-lo de tio semáforo, certo? Aqui ele está mostrando para vocês, o que eu acabei de mostrar ali, né, no slide para vocês, as três cores do semáforo. Aí, ele fala assim, ó, oi crianças, eu sou o tio semáforo, eu tenho três cores que indicam que vocês têm que ter bastante atenção nessas cores. E quais são? Vamos lá, a tia galera, quando eu estiver vermelhinho, aqui ó, a bolinha vermelha, você vai pedir a mamãe, ao papai, para parar, isso mesmo. E quando eu estiver assim, ó, a bolinha vermelha, o que eu vou fazer, tio semáforo, vou ter atenção, pedir a mamãe, ao papai, que eu quero ver, para ter atenção, cuidado. E quando eu estiver assim, ó, com essa bolinha verde, hum, tio semáforo, o que quer dizer? Que eu posso passar, que está seguro para passar, tá certo? Então, vocês gostaram do tio semáforo? Olha aí, vem para fazer companhia para a gente nessa nossa aula sobre um pouco do conhecimento sobre o tráfego, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Agora, a tia galera vai passar para vocês a nossa segunda tarefa do dia. E essa segunda tarefa do dia vem do nosso livro didático, livro 3, que vem na página 24. A tia Valéria, logo no início, pediu que vocês fizessem o quê? Jacaré, não foi? Isso mesmo. Agora, vocês vão voar para a página do nosso livro didático, na página 24. Você vai pedir com a ajuda do seu familiar para fazer o seu nome, certo? Jacaré, e mais aqui embaixo, tem a música que nós acabamos de cantar sobre o Jacaré, e vem pedindo assim. Agora, com seus colegas e professores, a tia Valéria está aqui, e os seus colegas estão cada um na sua casinha. Você vai explorar a cantiga popular série, que a tia Valéria vai jacarar com você de novo, e depois você vai desenhar como você quer que seja a imagem do Jacaré Poiô. Combinado? Essa é a tarefa do livro didático, na página 24. A tia Valéria guarda todos os registros da atividade de vocês. Combinado? Então, vamos lá, que dá novamente a música do Jacaré Poiô, que tem aqui no nosso livro didático. Quem aprender? Vem com a tia Valéria. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Jacaré Poiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Jacaré Poiô. Sacou de ramos, jacaré, sacou de ramos, jacaré, sou o Jacaré Poiô. Sacou de ramos, jacaré, sacou de ramos, jacaré, sou o Jacaré Poiô. Aprenderam? A tia Valéria espera que sim. Ah, crianças, estamos chegando ao final da nossa aula. Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos cantar uma musiquinha para a gente encerrar, certo? Expande as mãozinhas. E vamos lá com a tia Valéria. Onde está a minha mão? Eu estou aqui. E a outra minha mão, estou aqui também. Como vai você? Eu vou muito bem. E agora eu vou para casa e vocês também. Tchau. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.